E aí, pessoal, eu sou o Renan, e nesse vídeo aqui vamos conferir algumas novidades que vão chegar na atualização Cave Cliffs Update. Como a gente sabe, a equipe do jogo adiantou bastante o lançamento das snapshots, então a gente já está conseguindo conferir alguns recursos de forma bastante antecipada, isso é muito legal. Porém, o mais bacana é que o que ainda não chegou, a equipe do jogo, pelo menos alguns desenvolvedores, estão postando em suas redes sociais, principalmente no Twitter, a evolução de algumas coisas que foram exibidas no evento do Minecraft Live e que vão chegar mais adiante. Inclusive, eu já adianto aqui, provavelmente a próxima snapshot vai ter adições bem legais, porque alguns desenvolvedores, ou mais precisamente dois, postaram, cara, algumas coisas bem legais, que são uma verdadeira evolução que a gente vai conferir aqui ao longo do vídeo, principalmente relacionado ao Sensor ou ao Skull Sensor. Então, bem, pessoal, peço apenas o seu like aqui no início do vídeo e que você se inscreva no canal, porque agora o vídeo vai começar. E, bom, antes de ir para o foco do vídeo, que é em relação aos blocos sensores, vamos conferir esse vídeo aqui que foi postado pelo Henrik, que é um dos desenvolvedores do Minecraft. Ele postou dois vídeos mostrando as novas estruturas da Dripstone Caves, que são as novas cavernas de Minecraft, que tem as Estalactites e Estalagmites. Eu falei sobre isso recentemente aqui no canal, mas para quem não viu, está conferindo aqui, e o bacana é que isso aqui já deve chegar na próxima snapshot, porque já no evento Minecraft Live, a gente tinha conferido que já estava tudo realmente bem legal e que já poderia chegar por meio de um snapshot. E esse teste aqui que foi mostrado, que foi exibido no Twitter do Henrik, exibe ainda mais uma evolução desses itens, dessas Estalactites que ficam caindo lá no topo. Ou seja, já temos o item aí, digamos que já quase pronto para a gente testar, então provavelmente deve chegar na próxima snapshot do Minecraft, e eu estou bem ansioso para testar isso aqui. Mas beleza, agora vamos aqui, olha só, para o foco desse vídeo, e vamos conferir aqui o perfil do Breno, que é o King B-Dogs, que trabalha no Minecraft, sendo um dos desenvolvedores. Inclusive, para quem não sabe, ele foi o criador do mod Aether, que é aquele mod bem famoso, e ele acabou sendo contratado no Minecraft, e ajudou bastante, trabalhou bastante na atualização do Nether. E olha só, está trabalhando bastante aqui agora, nessa próxima atualização do Minecraft 1.17, inclusive, pelo que eu percebi, ele que está trabalhando mais com aquela grande criatura que é o Warden, que todo mundo está querendo conferir, e também com o Skunk Sensor, olha só que legal. Mas bem, vamos aqui para o foco. E bom, vamos descer aqui as postagens e conferir essa publicação, que exibe um pequeno vídeo aqui do bloco Skunk. E é importante falar que o Skunk não será apenas um bloco, mas sim cerca de 4 ou 5 novos blocos que vamos receber aqui nessa atualização. O sensor é o que vai receber, digamos que, ele vai captar as vibrações e vai retransmitir, mas claro, vão ter outros blocos, não apenas o sensor. Porém, o sensor é realmente o destaque, que é o item que vai possibilitar criar novos mecanismos sem fio, já que ele tem uma rede de transmissão através de vibrações sem fio, e vai realmente inovar o sistema de Redstone. Inclusive, muitas pessoas estão animadas nesse sentido. Então olha só, nesse vídeo aqui, vamos fazer uma análise bem rápida, tá legal, já que é um vídeo curto. Uma das coisas que acabaram mudando é a animação. O sensor antes, vejam esse vídeo, o sensor antes, quando ele recebia a vibração, ele tinha uma animação, ele meio que se movia um pouquinho. Então olha só, nesse vídeo aqui mais recente do desenvolvedor, teve uma mudança. Olha só, quando a estrutura, reparem aqui nessa estrutura, quando esse sensor receber a vibração aqui da vara que ele vai jogar, ele não vai se mover. É como se ele tivesse, olha só, perdido a vibração nessa parte aqui de cima. Inclusive, uma pessoa questionou isso e ele respondeu que em relação ao desempenho. Ele não aqui, ele tá fazendo teste de desempenho e isso é muito importante. Pra vocês conseguirem aqui analisar, ele tirou um detalhe aqui na animação para priorizar o desempenho. Isso é muito importante porque o Minecraft, como eu já falei em alguns vídeos, está ficando cada vez mais pesado. E claro, isso é uma coisa que dificulta com que algumas pessoas consigam jogar, já que nem todo mundo tem um computador muito bom pra isso. E nem um celular também, digamos que é uma boa configuração. Então, essa questão de otimização é uma coisa que a equipe do jogo tem que ter muita atenção para promover uma atualização otimizada, para que todo mundo consiga jogar muito bem. Mas olha só, vamos conferir aqui o vídeo ainda. Ele joga novamente, dá de a gente ver as vibrações saindo aqui, olha só. Só que os blocos, olha só, realmente não se mexem como antes. Agora teve uma coisa que pode ser uma falha minha, eu não tinha percebido antes, mas aqui, olha só, quando ele ativa, que o bloco percebe a vibração, nós temos agora uma partezinha vermelha, ou melhor, um ensinado vermelho que vão sair desse bloco. E dos outros, fiquem vendo aqui, olha só. Tá aqui, uma parte vermelha, ali. Aqui novamente. Cara, é um detalhe bem legal, isso aqui eu curti bastante. Mostrando que o bloco realmente tá funcionando. Olha só, aqui agora saiu bastante. Bem legal mesmo, essas partículas. E pessoal, antes de finalizar, vamos conferir aqui uma resposta do Brandon, que foi um esclarecimento importante. Olha só, muitas pessoas queriam saber do que é feito esse bloco aqui no jogo, e essa pessoa perguntou, falando que esse bloco aqui se parece com a Endstone, que é a Pedra do Fim. E esse bloco realmente se parece até mesmo com aquela estrutura do portal do Minecraft. Mas ele respondeu aqui, é que realmente se parece, só que na verdade é um material semelhante a um osso, e não a Endstone. Ou seja, esse bloco aqui no Minecraft, provavelmente será feito de um material similar ao osso, conforme o Brandon respondeu. Então devemos ter uma novidade relacionada ao osso do Minecraft, ou algo desse tipo, então vamos aguardar que pode chegar um novo bloco no Minecraft. É importante falar que esse bloco aqui também se parece muito com as coxas do Warden. Tá aí, olha só, algo realmente bem interessante, como se fosse uma relação. E bom pessoal, esse que é o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. E olha, provavelmente a próxima Snapshot Minecraft já deve ter essas adições. As variantes do bloco Skunk, principalmente o sensor, que tá todo mundo querendo conferir. E também a Dripstone Caves, que são as cavernas de Estalactites e Estragmites. Ambos vídeos que foram postados pelos desenvolvedores, já exibem os itens ou as novidades, funcionando muito bem. Então tá na hora da gente testar, e eu espero que realmente venham na próxima Snapshot. Mas bem pessoal, o vídeo é esse, escrevam aí o que foi que chamou mais a sua atenção, beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!